Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu estou cheia de coisinhas para fazer, eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Se vocês gostam de ver vídeo como esse, deixa seu like aqui no vídeo para mim, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como vocês viram, olha, eu já passei o aspirador e também passei o mop. Esse tipo de serviço eu faço todos os dias, assim eu consigo manter a limpeza da casa. Também eu já passei um pano em todos os armários, assim eu consigo tirar a poeira do dia a dia, sem precisar deixar acumular muito, tá? Eu estou esperando secar aqui o chão. Eu também quero mexer nessas rosas aqui, trocar elas de lugar e elas são artificiais, mas são bem bonitas, sabe? Não tem aquela cara de plástico nem nada disso. Então, eu comprei aqui três ramos diferentes. Eu comprei esse meio rosado. Eu já estou usando um tempão na decoração, desde o ano passado que eu tenho. Eu também comprei esse aqui, olha, que ele é meio chá, sabe? Bem clarinho. Eu adorei. E esse aqui que é mais para um rosa queimado. Eu amei essa combinação de cores e eu quero mudar um pouquinho, tanto de vaso como de lugar. E essa folhagem aqui que vocês estão vendo? Deixa eu clarear aqui um pouquinho, ó. Essa folhagem aqui é eucalipto, também é de plástico, essa aqui também é artificial. E eu também quero trocar um pouquinho. Quero usar o mesmo vaso, só que com outras rosas e quero compor uma coisa diferente que eu quero mostrar para vocês. Então, bora que eu vou arrumar isso tudo aqui. Também vou tirar aqui, ó. Tá tudo limpinho já. Na verdade, a sala estava faxinada, que eu faxinei no final de semana e consegui manter. Então, se todo dia eu pego, passo o aspirador e mope em um paninho nos móveis, pronto. Eu consigo deixar a sala bem limpinha. Ah, já ia esquecendo de falar, gente. Olha só que bandeja linda que eu ganhei lá do site Laoka. Ela é linda demais. Não sei se vocês se lembram, mas aqui eu usava uma bandejinha que eu tinha feito de porta-retrato. E essa semana passada, se não me engano, eu ganhei, mostrei nos stories. Só não tinha mostrado para vocês ainda. Ela é toda espelhada e ela é linda demais. Eu achei que fez toda a diferença aqui, ó, no cantinho do café. Então, eu vou deixar o link do site aqui para vocês, tá? E aí, ó, eu vou deixar o link do site Laoka. Esse vasinho ficou lá por muito tempo. Acho que uns três meses ali no cantinho do café. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou trocar essas rosas, vou colocar nesse cesto aqui. E aqui eu vou colocar um pouquinho de folha de alcalípto, aqui nesse vasinho, para ficar bem clean. Notem que ainda nem tirem, olha, a etiqueta. Eu vou colocar aqui, olha, nesse cesto, junto com as rosas. Vocês vão ver que vai ficar lindo. Eu sei que vocês vão me perguntar. Esse cesto aqui eu comprei na Tokstok. E essas folhas de alcalípto também são da Tokstok. Aquele vaso ali é lá da Liddy. E essas rosas aqui eu comprei numa casa de flores que tem ali no centro do Lideroy. E aqui é só você posicionar como você quiser. Elas também ainda estão com a etiqueta, gente. E olha só como é que fica lindo, tá vendo? Eu misturei o alcalípto. E as rosas. Já deu outra cara totalmente diferente para esse cesto. E agora eu vou colocar uma decoração. E agora eu vou colocar uma decoração. Acabei de lavar a louça. Tô esperando escorrer e já vou guardar. Enquanto isso, olha, eu já tenho o arroz pronto. Eu vou precisar temperar o feijão e fazer a carne. Mas uma dica muito importante. Sempre quando eu faço as minhas refeições, eu já gosto de passar um paninho no fogão. Mesmo que eu não vá dar aquela limpeza profunda naquela hora. Mas isso é uma coisa que consegue manter a sua cozinha organizada e limpa por muito mais tempo. Então eu vou fazer isso. Olha, eu vou guardar aquelas louças que estão ali. Tem um pouquinho ali também. Então eu só tô esperando escorrer para guardar. E eu vou fazer isso agora. Gente, uma coisa que tem na casa de todo mundo. Não tem jeito. Mosca. Olha, um bichinho chato, cara. Chato, chato, chato. Tá tudo limpo, tá vendo? Não tem nem sujeira nem na pia. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Nem sujeira na minha pia não tem. Mas esses bichinhos não param. Não tem nem sujeira nem sujeira nem sujeira nem sujeira nem sujeira. Não tem nem sujeira nem sujeira nem sujeira nem sujeira nem sujeira. Não tem nem sujeira nem sujeira nem sujeira. Não tem nem sujeira nem sujeira nem sujeira. Não tem 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 nem sujeira nem sujeira. E olha só como é que rapidinho eu consegui dar conta de tudo. Então, eu não dei aquela limpeza profunda no fogão, mas eu passei um paninho, como vocês viram aí, eu limpei. Assim eu não deixo acumular, tá vendo? E sempre vai estar com a aparência de limpo. Por mais que não esteja com aquela limpeza profunda, mas você olha assim, você não vê sujeira. Esses potinhos aqui estão vazios, eu lavei, porque eu vou colocar biscoito de novo, mas primeiro eu vou fazer compra, eu vou no supermercado. Então, eu deixei eles limpinhos aqui, pra quando a gente voltar, eu já encher. Eu sempre gosto de deixar biscoito aqui, porque o Matheus vem aqui e pega pra lanchar mais fácil. E olha só, dá um grau nessa cozinha, gente. Olha só, que limpeza! Olha isso. E uma coisa que vocês sempre me perguntam, é o que eu guardo nesse potinho aqui. Então, esse potinho aqui é um vasinho de planta que eu comprei, ele não veio assim estampadinho, foi eu que fiz essa estampa aqui, poá. E também foi eu que fiz essa tampa aqui. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do YouTube, onde eu mostro como é que eu fiz essa tampa. E aqui, normalmente, eu sempre coloco esses paninhos da pia, sabe? E, às vezes, eu coloco a esponja, quando eu não deixo ela aqui no protetor. Como eu tô lavando aquele porta-esponja daqui, então, eu tô colocando ela aqui por enquanto, tá? De vez em quando, eu tiro ele daqui, coloco ele de molho na água sanitária, pra ele ficar clarinho de novo. Aí, eu coloquei aqui, ó, o detergente. Vocês sempre perguntam, onde que eu guardo meu detergente? Então, eu boto normalmente nesses potinhos, viu? A bancada tá toda limpa. Inclusive, também, aqui, ó, o carrinho também tá super limpinho. O chão também já dei aquele grau, já dei aquele brilho aqui no chão, ó. E é isso, gente. Uma outra coisa também que vocês me perguntam é do potinho de sal. Onde que eu comprei? Esse aqui eu comprei lá na Kamikado. Eu acho ele lindo demais. Inclusive, meu sal também tá acabando, tem que repor. E agora, eu vou limpar o quarto de Matheus. Eu aproveitei pra tomar um banho depois do almoço. E vocês me perguntaram muito se eu alonguei a cabeceira da cama dele. Eu acabei não alongando, porque a maioria escolheu pra deixar assim, pra eu não alongar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, que eu acabei fazendo, ó, colocando parafuso nelas. Eu coloquei um parafuso em cada uma, porque eu fiquei com medo de cair, tá? Então, eu mesma furei e coloquei um parafuso. E como o Matheus gosta muito de ficar encostado na cabeceira da cama, ele pega o travesseiro, encosta ali e fica mexendo no celular. Eu fiquei com medo de soltar, então, eu acabei fazendo isso, tá vendo? Pra que fique bem certinho, porque eu vi alguns vídeos que o pessoal falou que mesmo com a cola, tem necessidade de colocar parafuso, porque às vezes pode cair. Então, eu fui e coloquei em todos, tá vendo? Pra ficar bem firmezinho, bem certinho. Agora, não tem perigo, não. Mas eu não alonguei a cabeceira da cama, porque a maioria optou pra não alongar. Por isso que eu deixei assim. Eu também gostei assim, achei que ficou bem tranquilo. Então, agora eu vou limpar. Gente, esse piso vinílico é uma maravilha. Ele quase não suja. É totalmente diferente do piso de cerâmica, que a gente precisa passar o pano o tempo todo, porque fica com marcas e tudo mais. Esse não, esse é bem tranquilo. Suja, mas é muito menos do que o outro. Suja, mas é muito mais do que o outro. Suja, mas é muito mais do que o outro. Aqui, esse pininho aqui, ele sempre desenrosca e cai, essa parte aqui. Às vezes eu tô lavando louça e isso aqui cai. Tanto esse pininho aqui, esse pequenininho, como às vezes essa arte toda cai aqui dentro da pia. Então, eu vou trocar. Outro ponto ruim, que a água é muito fraca, eu não gostei muito, tá? Apesar de André ter tirado uma pecinha que tem aqui dentro, mesmo assim eu continuo achando fraca a água. E essa parte aqui, deixa eu puxar o meu escorredor de talheres pra cá. Essa parte aqui, ó, quando a gente vai encaixar ela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho aqui que fica muito repuxado, tá vendo? Olha só como é que fica bem repuxado. Aqui chega a dobra, ó. Então, a aparência é que esse braço aqui é um pouco mais curto do que o tamanho necessário que precisava ter, tá vendo? Ou, essa parte aqui toda é muito mais curta. Então, na hora de prender aqui, prejudica e fica amassando, tá vendo? O que faz a torneira ficar frouxa. Então, ó, a minha torneira, ela não fica presa nunca. Por mais que a André sempre aperte, ela fica frouxa aqui. E essa parte aqui, quando a gente tenta rodar, porque a gente tem a opção de usar essa parte aqui, ó. Você pode ver que ela roda direito. Mas essa outra parte aqui, ela também roda. E quando a gente vai rodar essa parte aqui, ó, roda tudo. Olha, presta atenção, ó. Tá vendo, ó? Roda toda. E não era pra isso acontecer. Então, eu nunca posso usar só essa parte da torneira e puxar essa pro canto. Porque puxa tudo junto, tá vendo? E, além de tudo, aqui, como fica sempre frouxo, cai muita água debaixo da pia. E tá acabando, estragando as coisas que eu tenho debaixo da pia. Então, por isso que a gente vai trocar, tá? Isso aqui, essa parte aqui que desenrosca e cai toda hora. Toda hora isso aqui cai. Eu tô lavando louça, cai. Ah, outro ponto que eu lembrei que eu ia falar com vocês é que essa torneira, ela é muito baixa. Essa torneira, ela é muito baixa. Quando eu quero lavar panela, alguma coisa, a panela fica batendo aqui. Deixa eu mostrar aqui, eu vou colocar, que é a minha, já que eu uso bastante tempo. Olha, essa aqui é a minha, que eu já usava anteriormente. Essa aqui é da marca Deca. Gente, eu amo essa torneira. Além de tudo, ela já vem com filtro, tá? Ela é muito boa. Ela é bem alta, como vocês estão vendo, ó. Ela é bastante alta. Então, eu vou voltar a usar ela de novo. Porque eu acho que facilita muito. Essa aqui é bonita só esteticamente. Tirando essa parte aqui, ó. Eu sempre deixo solto, nunca deixo preso, porque acaba sempre ficando mais frouxo aqui, sabe? Então, eu deixo essa parte solta. Nunca coloco aqui, pra não repuxar tanto. Então, essa torneira, ela só é bonita. No dia a dia, ela não é funcional, ela não é prática e não tem me ajudado muito. Além de tentar estragando as coisas de bar na minha pia. Então, eu vou voltar pra essa aqui. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a diferença, peraí, do tamanho dessa minha torneira. Olha só, a altura dessa pra essa aqui. Essa minha, ela não bate na louça. Ela tem uma altura maravilhosa pra gente estar lavando a louça. Mas essa aqui é muito baixa, ó, tá vendo? São quase 10 centímetros de diferença da que eu já usava. Então, eu vou trocar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E essa aqui também é linda demais, né? Essa aqui é linda, mas não é funcional, viu? Então, vamos lá. Aqui a gente já colocou a torneira. Como o filtro, ele tá... ele precisa ser trocado. O André vai tirar ali, ó. Vai levar pra comprar um filtro. Aí desenrocha aquela parte que eu mostrei pra vocês. Desenrocha essa aqui, ó. Aí o filtro é isso aqui. O André tá lá fora lavando, olha. Mas aí, tá vendo? Continua funcionando, olha. Olha que bacana. Aí ele vai comprar o filtro e depois vai montar a torneira de novo. Ela é linda, gente. Maravilhosa. O fluxo de água dela é muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha. Acabei achando aqui. Eu vim com o André na Leroy. Tá vendo? Achei o filtro que a gente vai precisar substituir. É esse modelo aqui, ó. Olha o preço dele. Não é barato. Assim como a torneira é cara, o filtro também é bastante caro. Tem que trocar de quanto em quanto tempo, amor? De seis em seis meses. De seis em seis meses tem que trocar, viu? Não é fácil, não. Mas é válido, né? Pelo menos. Deixa eu ver se tem a torneira aqui, ó. Aqui tem vários modelos de torneira, ó. Deixa eu ver se tem a minha aqui pra eu mostrar pra vocês. Tem cada uma mais linda do que a outra, olha. Olha só a diferença desse arco aqui, ó. Que faz nessa torneira aqui, ó. Tá vendo? É diferente daquela minha que eu mostrei pra vocês que tava lá instalada no lugar. Ela é muito melhor, muito mais firme. Olha como é que é bem certinha. Olha só esse braço como é que é bastante alongado, tá? A diferença da que tinha lá. Aqui tem vários modelinhos diferentes, ó. Essa aqui é bem parecida com a minha. Essa aqui é de trás, olha. Também é meio que repuxada, tá vendo? Aí deixa eu ver se eu consigo ver uma pra vocês, ó. Meio que repuxada. O bracinho também é bastante curto, ó. Aqui, ó. O braço é bastante curto. Cadê? Deixa eu ver se eu acho a torneira. Tava procurando aqui pra ver se tinha algum modelo igual a minha. Quer dizer, se tinha o mesmo modelo da minha, mas não tem, ó. Tem vários modelos parecidos, mas não exatamente igual a minha. Como a minha eu já comprei, acho que já tem um ano. Então deve ter... Ficado mais moderno, né? Porque tá até mais bonito, tá vendo? Olha. Tem cada uma mais linda do que a outra. Quer dizer, uma que eu me apaixonei essa quadradona aqui. Olha só que coisa mais linda. Essa. Essa daqui também. Bem lindona. Essas aqui tá até mais baratas do que a minha, ó. 500 e pouco. A minha eu comprei por 1.500 reais, mas não tem dela aqui. Achou? Olha, gente. A gente até achou uma parecida com a nossa. Só que essa aqui é de parede e a nossa é de pia, da pedra, né? Olha. Igualzinha a minha. Só a única diferença é aqui. E tá 1.359. A nossa a gente comprou por 1.500, tá vendo? A única diferença dessa aqui pra nossa é que a nossa é da pedra e essa aqui é da parede. Tá vendo? Vou deixar aqui por um corte. O filtro novo ele vai abrir aqui pra tirar esse. O filtro novo ele vai abrir aqui pra tirar esse. O filtro novo ele vai abrir aqui pra tirar esse. E olha só a sujeira que saiu do velho, que é esse aqui, ó. O André tá sacudindo, ó. Tá vendo? Olha a sujeira. Que isso? Bastante, né? Ó, filtro, filtro novo. É, filtro de verdade. E agora sim, olha só a diferença do fluxo da água. Olha isso, que maravilha. Me diz só se a outra torneira não tava com defeito. A água do filtro é forte. E agora, olha. Olha aqui, essa água. Ela é muito mais forte. Maravilhosa, né? Nossa Senhora. Bom, tô com a minha torneira já no lugar. Tá tudo certinho, o filtro já tá certinho. Eu vou arrumar aqui, colocar tudo no lugar. E a gente vai dar um pulo lá no Sancho Clube pra comprar algumas coisas pro lanche dessas férias aí. Férias não, feriado, né amor? É, feriado. Desse feriado a gente vai comprar uns lanches pra gente passar esses dias que a gente não vai sair, vai ficar em casa. Então, pra gente curtir e ter uns lanches legais pra comer, a gente vai ali no Sancho Clube rapidinho. Aí eu vou ver se eu consigo levar vocês junto comigo, tá bom? Você piscou e eu já tô aqui, olha, onde? No Sancho Clube. Hoje já choveu por aqui, gente. Eu vou vir aqui comprar umas coisas pra fazer lanche, sabe? Pro carnaval, ficar em casa esses dias. Então, vamos comprar uns lanchinhos. E olha só que fofura que chegou aqui no Sancho Clube. Olha, um monte de coelhinho pra Páscoa, um monte de coisinha. Olha, tem esse cestinho aqui também, ó. E tem um coelhinho ali dentro, tá vendo? Ai, que bonitinho, muito fofo. Amei. Olha que lindo. A gente vai pegar umas coisas pra fazer lanche esses dias, né? Que a gente não vai viajar, a gente vai ficar em casa. Também vai estar tempo chuvoso. E também o carnaval não tá nada fácil a gente ficar saindo, né? Então, vamos comprar umas coisinhas aqui. Eu vou ver se eu mostro alguma coisa pra vocês. Até perdi o André de Vista já. Vou procurar ele aqui, peraí. Então, aqui a gente pegou algumas coisas pra fazer o nosso lanche. Muitas das coisas a gente ainda tem em casa. Como eu vou fazer cachorro-quente, eu tava sem salsicha. Eu peguei aqui, ó. Dois pacotinhos desse de salsicha, tá? Peguei dois. Também peguei um pãozinho de batata pra tomar café. É uma delícia. É com requeijão. O Matheus gosta muito de lanche de batata. Comprei esse pacote de batata aqui. Também peguei um ketchup. Também peguei maionese. Peguei dois molhos de tomate, porque a gente tá pensando em fazer pizza. Aquelas pizzas que eu já ensinei pra vocês no canal. Também peguei dois sacos de pão fresco, que os meninos preferem mais comer cachorro-quente com pão de sal do que aquele pãozinho de cachorro-quente. E também peguei um saco de batata, pra gente poder fazer um escondidinho de batata com frango. Também peguei azeitona e lá em casa só tava faltando só o pimentão. O restante dos ingredientes já tem. E como eu vou fazer almoço também esses dias, eu peguei aqui uma abobrinha, gente. Eu amo comer abobrinha, olha. Então eu peguei uma abobrinha e cenoura também. Aí peguei suco de laranja, porque a gente gosta muito. E peguei mais um óleo, que o meu já tava acabando, e como a gente vai fazer pizza, comprei aqui também, ó. Comprei a farinha de trigo pra fazer pizza. E é isso que a gente vai fazer. Eu não resisti, acabei pegando esse biscoito aqui de polvilho, que eu sou apaixonada e o Matheus também gosta. Então dá pra gente ficar curtindo um filmezinho comendo. Também peguei um tomate, porque a gente decidiu também fazer um outro tipo de comida, então vou precisar de bastante tomate. Peguei um kiwi e peguei mais o quê? O André também pegou cebola. Pegamos também manga, porque a gente vai colocar no açaí. E banana também, pra botar no açaí, que a gente comprou polpa de açaí. Gente, uma delícia, depois eu vou mostrar pra vocês. O que você pegou aí, amor? Mostra aí. Ele pegou um tec de cerveja. Cerveja, rais e ba. Rais e ba. Pra finalizar, pegamos um amendoimzinho sem casca, gente. Amendoim é vida, adoro demais. Muito bom. Acabamos de chegar em casa. E olha só, colocando assim em cima da bancada, parece que é muita coisa, né? Mas é basicamente tudo aquilo que eu mostrei pra vocês, ó. Eu já trouxe. Tem duas panelinhas ali no fogão. Eu vou fazer um cachorro quente agora, porque o Matheus já quer lanchar. Então, vou usar esses dois pacotes, que aí já fica pra hoje, pra amanhã. Ainda dá pra guardar, pra congelar. E assim, a gente facilita muito. A única coisa que eu não mostrei pra vocês que eu comprei, acho que já até abrimos e comemos, foi isso aqui, olha. Aí compramos, gente. Esse açaí é uma delícia. Esse aqui é da Bond Mais. A gente comprou ele no terminal, sabe? E, cara, a gente achou muito gostoso. Então, a gente comprou ele. Vem bem cheião. Deixa eu ver. Eu abri pra um lado aqui, ó. Olha. Olha a quantidade que vem. Que delícia, gente. Muito bom. Depois eu vou tirar daqui, vou transferir pra outro recipiente, porque isso aqui é uma embalagem de papelão, né? Apesar de que dentro, ele tá vendo ali forradinho como é plastificado, tá vendo? Mas, por vir nessa embalagem, eu vou trocar e vou depois botar em vários potinhos. Mas, basicamente, é isso. Ah, eu também comprei isso aqui, ó, pra comer de cobertura, né? Aí, peguei essa de chocolate e essa aqui de banana. E peguei frutas também que eu mostrei pra vocês, que eu nem sei onde que tá. Deixa eu ver onde que tá. E também peguei frutas madurinhas pra picar e comer com açaí nesses dias. É uma delícia. Hum, eu adoro fruta no açaí. Ah, e uma outra coisa também que eu comprei que eu não mostrei pra vocês, amendoim triturado, tá vendo? Que eu comprei pra colocar, pra comer no açaí. Fica uma delícia, gente. Bom demais. Realmente, o que tá escrito ali, ó, é bom demais. E é isso. Basicamente, o que eu trouxe foi isso aqui. Então, compramos em duas notinhas diferentes. Uma das notinhas deu R$104,00. E a outra notinha deu R$141,23. Então, tudo isso que tá aqui deu exatamente esse valor que eu mostrei pra vocês. Ah, e a cozinha, olha, tá bem limpinha. Vou sujar agora porque eu vou fazer um cachorro quente pra gente. Tá de noite por aqui, ó. O André tá sombreando lá da tchau. Tá sombrando lá na janela. E é isso, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, a gente vai ficar curtindo Netflix, eu e André aqui, o Matheus tá jogando por enquanto, e um filme que eu super recomendo pra vocês é esse aqui, Não Fale Com Estranhos. Cara, o filme é muito bom, a gente começou a assistir essa série, aqui agora estamos no dia seguinte dos vídeos que eu gravei pra vocês, e eu vou finalizar por aqui. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!